Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindos para mais um bate-papo e mais uma apresentação de perfumes e hoje eu trago para apresentar a vocês o Mirage World Romantic Rose da Vivenevo Eau de Parfum de CML. Ele vem nessa caixinha muito linda, vem com uma sobreposição na caixa, toda trabalhada em rosa, a gente sente um pouquinho assim o relevo da pintura, muito interessante, bem bacana. Aqui é a caixa no tom vermelho, com rosas também trabalhada, tá? Bem legal. Aqui tem algumas coisas da fragrância, perdoem o freche, mas é que eu estou gravando à noite. E ele vem nessa caixa, muito bem ajeitada, muito bem trabalhada para a proteção do frasco. lá dentro ele tem uma uma proteção a mais, um lugarzinho certinho dele ficar, o encaixe. E aqui está o belíssimo frasco de Mirage World Romantic Rose. Vivenevo Eau de Parfum 100ml. Vivenevo é uma empresa que trabalha com perfumes inspirados, contratipos, de grandes nomes, de grandes marcas, da perfumaria internacional. Mirage World Romantic Rose, ele é classificado como um floral frutal. De nota de saída, ele traz bergamota, framboesa e maracujá. Das notas de corpo, ele traz jasmim, íris, violeta e rosas vermelhas. De fundo, ele traz vanila, abanilha, fava tonka, patchouli e incenso. Mirage World, ele tem uma saída já doce, com bastante framboesa. Dá para sentir também a bergamota, mas a framboesa é o que predomina na minha pele, na saída desse perfume. É uma saída bem suculenta, intensa, mas muito confortante, muito confortável. Evolui para o seu corpo floral, que o que predomina nesse corpo são rosas, rosas vermelhas. Tem as notas de jasmim, que aparecem bem delicado, que deixam assim um ar ajasminado, nuances ajasminadas. E tem a íris, é a violeta, que proporciona um leve atalcado para esse corpo. É um corpo bastante floral, de flores intensas, mas a rosa que predomina. É o destaque na minha pele, são as rosas. Esse corpo floral, ele recebe as notas de base, constituída pelo patchouli, por baunilha e fava tonka. É uma base bem intensa, é uma base marcante, é uma base adocicada, mas é um doce cremoso, é um doce sensual e é um doce incensado. É uma base incensada, tem o patchouli aqui, que é um patchouli terroso, é um patchouli forte e isso tudo se torna ainda mais intenso pela presença de incenso. É um perfume de boa fixação, excelente fixação, tem projeção, ele projeta por uma hora e meia mais ou menos, e tem fixação, dependendo do clima, até de sete horas na minha pele. Esse perfume, mirrored world romantic rose, ele é inspirado no Lanouie Trezor. Ele é um contratipo do Lanouie, eu tenho outros contratipos do Lanouie aqui em casa, na minha coleção, mas esse aqui foi o que eu mais gostei. Porque mesmo ele tendo toda a intensidade de suas notas, onde todas, tanto a saída, como o corpo, como a base, ela tem um peso, mesmo assim ele é um perfume mais fácil de usar. Ele é mais fácil de usar do que outros contratipos que eu tenho. Ele tem, ao mesmo tempo que ele traz toda essa intensidade, ele traz essa base incensada dele, doce, e ele também traz aconchego. Ele é um perfume que te traz conforto. Ele não é aquele perfume, assim, que vai devastando, não. Ele é confortável. É um perfume muito delicioso. Dos contratipos que eu tenho aqui, do Lanouie, esse daqui ganhou meu coração. Gostei demais desse perfume. Eu sou apaixonada por notas de rosa. E nesse aqui, ela ficou bastante evidente na minha pele. Uma rosa levemente com nuances a jasminada. Com levemente atalcado. Talcado, sutil o talco dela, porque ela reina. Que recebe com majestade, com majestade, essa base forte, incensada, que esse perfume tem. Super recomendo vocês a conhecer Viard World Romantic Rose. É um perfume que vale a pena. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!